Olá pessoal bom dia e vamos começar um dia aqui no site onde eu vou mostrar para vocês que vai chegar as nossas mudas a gente hoje vai chegar muitas mudinhas para gente plantar aqui eu acho que eu comprei cerca de 3 mil mudas isso mesmo 3 mil mudas para gente transformar essa terra marrom em terra verde a gente não vejo a hora de tudo isso daqui ó tá plantado e verdinho porque agora tudo marrom né da terra que foi preparado então logo logo vai chegar as mudas eu vou mostrar para vocês como que tá aqui para a gente depois poder dar continuidade vocês verem aí tudo plantado tudo aí já nos seus devidos lugares eu mostrei para vocês há um tempo atrás já alguns dias aí atrás sobre a horta né que o leandro tá colocando todo o encanamento então esse pedaço aqui ele era tudo cheio de mamona cheio de mato era um pedaço que não era aproveitado não tinha nem nem pasto tá vendo lá embaixo tem pasto aqui tinha muita mamona então nem nem pasto crescia era uma terra realmente que tava aqui perdida a gente pediu para uma pá carregadeira vir aqui né a gente não pagou nada para essa pá carregadeira para carregadeira aqui da cidade mesmo a prefeitura veio e limpou todo esse pedaço gente estão vendo o tempo assim é fumaça tá aqui choveu há uns tempo atrás umas duas semanas atrás mas a fumaça continua então vamos lá pá carregadeira veio limpou tudo e colocou ali ó tão vendo colocou tudo ali aí que a minha cachorra que tá ali viu alguma coisa passando ela é abuma aí essa parte a gente vai deixar para os pés grandes então o que vai ser plantado aqui gente aqui vai ser plantado batata doce mandioca abóbora geló berinjela pepino que mais que abo isso vai ser o que vai ser plantado aqui aí nessa parte a gente não vai colocar irrigação nossa gente estão conseguindo ver aquela terra ali ó olha ali meu deus do céu tá passando um caminhão uma pá talvez a pabinha aqui alguma coisa está passando aqui olha quanta terra acho que é caminhão mesmo meu deus mas vamos lá voltando aqui essa parte não vai ter irrigação a irrigação vai ser feita com mangueira mesmo manual então o leandro colocou várias torneiras ao longo desse pedaço tem uma duas três quatro cinco torneiras seis não sei se tem pra lá ó ele já tá lá gente trabalhando tá vendo então aqui são seis mangueiras seis mangueira não seis torneiras que a intenção dele é pegar uma mangueira pluga ali água até onde consegue aguá vem para a próxima torneira vem para a próxima torneira e vai indo que daí não precisa de uma mangueira tão grande assim para conseguir aguar tudo isso daqui a rama de mandioca meu pai conseguiu ele vai trazer hoje aqui pra gente gente hoje é dia de semana então tô gravando aqui cedinho e logo logo tô indo trabalhar para a loja e o leandro fica aqui então a muda de mandioca meu pai conseguiu ele vai trazer aqui pra gente a de batata doce eu tô fazendo muda as mudas porque eu não achei rama ninguém aqui tá plantando a batata doce né então eu não consegui a rama de ninguém por enquanto se eu conseguir já vou plantar de rama também tô fazendo muda da batata doce mas também já planto de rama né a gente já faz os dois modos e as outras vai chegar tudo hoje gente ai tô tão feliz aí a hora que chegar eu venho mostrando para vocês mas vamos lá que eu quero mostrar aquela parte ali para vocês então aqui ainda não tá chegando água né não tá ligado lá na bomba ainda o leandro vai fazer isso hoje ele vai experimentar também como que vai ser a gente comprou esses irrigadores vou lá mostrar para vocês são irrigadores bailarina são micro macro expersão não sei gente depois eu eu vejo com o leandro e falo para vocês certinho tá ele passou fio de choque em tudo chegou o nosso sombrite também gente vai colocar sombrite mas a gente pula aqui o fio de choque tá desligado mas deixa eu pular e o nosso sombrite depois eu vou na sombra e explico para vocês que aqui no sol agora é ruim deixa eu mostrar para vocês ó aqui a gente colocou essa aspersão aqui ó não sei se tem a numeração dele aqui não dá para ver gente mas é essa bailarina aqui ó que ele colocou tão vendo aqui o nosso cano a gente colocou com 50 centímetros de altura cerca de 2 metros um irrigador do outro então aqui ele vai fazer um teste tem que ligar lá para ver o que molha para as mudas que a gente plantou que a gente comprou esses dois canteiros aqui eu acredito que já vai ser o suficiente né do que vai ser plantado aqui fora que vai ser plantado lá mas lá vai ser aguado do de mangueira então esses aqui ó eu vai ser um experimento depois ele vai ligar para ver a irrigação para depois ele fazer os outros né aqui como eu mostrei para vocês está tudo enterrado mostrei para você a gente é um tempo atrás mas eu vou remostrar ó cada ponta dessa tem um registro para onde não tiver plantado a gente não vai regar a gente só vai regar onde está plantado e isso vai facilitar então a gente vai começar aqui plantando essa semana eu não sei gente a gente não tem noção de quanto que vai aqui então comprei um tanto para a gente ver quanto que vai ser ocupado próxima semana eu peço mais próxima semana eu peço mais próxima semana eu peço mais para a gente ocupar essa parte inteira da horta a cerca que ele já tirou também então aqui já está sem cerca agora o sombrite gente a gente vai colocar não vamos colocar sombrite em cima vamos colocar o sombrite aqui na lateral por enquanto porque é muito caro sério a gente é muito caro a gente não tem condições financeiras ainda para colocar em cima um espaço muito grande aqui deve ter uns 1500 metros no total então sombrite você colocado na lateral porque a gente aqui é um vento absurdo vocês não tem noção de quanto vento a gente tá vocês estão vendo a gente está bem em cima do morro e o vento vem direto se a gente está no lugar mais alto aqui venta assim absurdamente os pezinhos de couve eu tenho que amarrar tudo porque senão o vento vem e quebra eles mesmo então a gente vai colocar sombrite em toda lateral para proteger do vento aí quem sabe no próximo verão ano que vem a gente faz a cobertura por cima vamos ver como é que vai funcionar aqui como eu falei para vocês eu comprei mudinhas que vão chegar hoje vão chegar cerca de 500 pés para a gente plantar aqui fora batata doce fora mandioca que aí vai ser de rama mesmo aí deixa eu ir lá com o leandro para mostrar o que que ele tá fazendo o que que ele vai fazer hoje gente essas coisas tudo a gente comprou pelo mercado livre o sombrite foi pelo mercado livre o fio de choque foi pelo mercado livre o cano foi pelo mercado livre o sombrite se eu não me engano eu paguei 2,21 metro do sombrite ele tem um metro e meio de altura então tava muito mais barato do que comprar aqui pessoalmente na loja encanamento eu acho que eu paguei 1,75 o metro mas tipo assim ah barato tá mas eu comprei 300 metros sombrite olha o tanto gente olha o tanto é muita coisa esse fio também a gente não pagou caro esse fio de choque a gente pagou acho que foi é 60 reais por 120 por 500 metros ou 100 reais porque não sei gente mas não foi tão caro não mais barato do que o o fio tradicional mesmo ó nossa artinha vista vista de um outro ângulo gente muito linda né olha lá o leandro tá ali ai eu tô pegando chuva aqui deixa eu mostrar pra vocês como é que ele fez aqui o fio de choque o fio de choque por cima ele aproveitou a cerca gente eu tô de chinelo pisando essa terra fofa eu tô afundando esses daqui é um ferro que sobrou que a gente comprou pra construir nossa casa como a gente não construiu nossa casa a gente não usou né esses ferro então ele fez tudo aqui de cerca para segurar o fio de choque então tá desse jeito ele ainda também não fez a ligação de bomba lá porque vai fazer diferente ai que bom ele deixou a a porteira aberta aqui deixa eu já passar pela porteira a nossa irrigação até o momento ela tá funcionando assim com a bomba e essa caixa d'água mas o meu tio ele tem um tanque que ele não usa mais porque esse tanque ele tá furado esse tanque ele tá furado tanque gente tanque de colocar em cima de caminhão mesmo aqui esse tanque de água então ele tem um lá que ele não vai usar mais aí o leandro perguntou né se ele vai usar ele falou que não que ele tá usando um outro porque aquele tá furado e ele vai tampando os furos por andar em cima de caminhão em estrada de pedra nada segura aqueles furos e como aqui vai ficar parado não vai andar por nada né então vai trazer o tanque aqui para cima para a gente colocar água dentro desse tanque para aí sim a gente regar a horta em si então vai ser um tanque bem maior que vai suportar toda aquela verdura e tudo que tem ali porque essa caixa d'água aqui ó ela vai fazer muito rápido aqui ela dá uns 40 minutos ela já esvaziou olha o tamanho da horta é pequena agora imagina o total né quando tiver bastante coisa para regar aí não vai dar certo aí a gente não dá conta então ele vai trazer esse tanque então vai ser modificado ainda essa parte tempo atrás eu mostrei para vocês as mangas também né olha como ela já cresceram olha isso aqui gente coisa mais linda já tá grandinha já e o pé de manga consigo segurar bastante manga aqui também ainda tem florada né então eu vou desligou a irrigação agora fica mais quietinha já tá na hora de eu ir trabalhar gente eu vou trabalhar mas mais tarde eu volto quando chegar as mudas tá então não vou estar mais que no site vou estar lá na loja mas eu vou mostrar nesse vídeo aqui mesmo para vocês vou reservar esse vídeo apenas para a horta então não sei se eu vou gravar tudo hoje ou se eu vou gravar em mais dias mas vou resumir tudo aqui o que for chegando que for escuta galinha que eu vou botar ovo é tudo que foi chegando eu vou mostrar aqui pra vocês nesse vídeo tá e lá na loja começa outro vídeo acho que vou mostrar pra vocês o sombrite como que veio o sombrite tá bem embaladinho nem parece que tem tanta coisa lá mas gente com essas coisas de horta de horta não de tudo como tá caro a bacia aqui ó deixa eu mostrar pra vocês é assim que o leandro tá levando água lá pra trás para as abóboras enquanto não tem nada ainda né de de água que não chega lá tem encanamento agora mas ainda não tá chegando água então meu pai chegando com as rama de deixa eu mostrar pra vocês lá chegando com as rama de mandioca então vou cumprimentar ele aqui depois eu mostro pra vocês a sombrite já comprometei meu pai tá lá conversando com o leandro mas esse é o sombrite que chegou olha como é que ele vem bem embalado leandro nem abriu ele ainda então a hora que ele abriu vem mostrando pra vocês a mangueira a gente veio assim mesmo pelo mercado livre tava tudo tava num saco de lixo aberto e o saco foi enrolado de assim foi assim que foi feito a produção a proteção né dessas mangueiras agora vou lá mostrar pra vocês a mandioca eles estão descarregando lá pra vocês verem a rama essas são as ramas de mandioca olha que linda gente já estão até com brotinho aqui a gente vai cortar cerca de 25 centímetros cada rama e a gente vai plantar ela em pé cerca de 50 centímetros de distância cada rama dessa daqui então a gente viu a gente eu sempre meus tios meu pai plantando a rama deitada a gente viu alguns estudos falando que é melhor plantar em pé a gente vai fazer esse experimento aqui e vamos plantar elas em pé então gente é isso eu vou trabalhar a hora que chegar as mudinhas vêm lá na loja eu volto mostrando aqui para vocês mas olha só a gente que lindo quanta mudinha já nascendo lindo né então deixa eu ir lá trabalhar e como prometido voltei aqui para mostrar para vocês as mudas que nós compramos o total ficou duzentos e cinquenta e oito reais se eu não tô enganada de todas essas mudas olha quantas opções diferentes eu não consegui mostrar lá para vocês na loja mas acabei de chegar em casa e já tô aqui ó como eu falei para vocês né fui trabalhar as mudas chegaram lá o que nós temos aqui salsinha cebolinha quiabo aqui a gente tem berinjela pimentão aqui nós temos coentro alface roxo rúcula alface lisa alface crespo alface crespo são duas bandejas uma bandeja dessa do meu pai aqui alface ao faça mimosa alface alface americano que aquele alface alface de cabeça cúcula espinafre chicória e almeirão aqui gente eu não me lembro de logico aqui é giló alface lisa então são essas mundinhas que nós temos gente tem por volta aqui de quase 3 mil mudinhas e a gente vai plantar tudo isso daqui mas não hoje, né? tá de noite, um calor absurdo mas então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí meu dia, mostrei lá fora tudo pra vocês, né? e logo logo a gente vai estar plantando provavelmente amanhã nós vamos estar plantando isso daqui aí eu venho aqui mostrando pra vocês também a gente plantando lá na terra então muito obrigada por quem assistiu esse vídeo, confere aqui embaixo vê se você tá inscrito no canal, quem puder se inscreva por apenas R$ 2,99 vocês tem dois vídeos a mais por semana, um beijo muito grande a todos e até amanhã